O quinto pilar dentre os pilares da fé Ter fé no dia do juízo final, ou seja, na vida após a morte E isso está ligado com tudo aquilo que Allah e o seu mensageiro revelaram que vai suceder após a morte Por exemplo, a saída da alma do corpo As questões dos dois anjos durante a supultura Ou seja, o castigo da supultura E a ressurreição após a morte O julgamento O paraiso e o inferno Tudo o que irá acontecer após a morte faz parte da fé na vida após a morte